Olá, então pessoal, dando sequência aqui às nossas videoaulas de Adobe Audition CC Onde nós estamos vendo a parte dos efeitos aqui, né? Vimos aqui duas aulinhas do menu efeitos Só que assim, como eu já havia mostrado para vocês algumas aulas anteriores O hack de efeitos aqui Eu quero antes de a gente seguir em frente aqui Deixa a minha cadeira aqui Ai, barulhenta, cara Antes de a gente seguir em frente, então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês a diferença Tá? Quando você aplica os efeitos por lá e por aqui Eu vou pegar uma música qualquer aqui E... Vai, cara, eu... Enfim, mesma música, tá? Essa mesma música de antes que nós estávamos trabalhando Então aqui, ó Uma diferença bem interessante, ó Quando você coloca um efeito Vou pôr qualquer efeito aqui, tá? Para a gente entender Eu vou amplificar um pouco essa música Ok? Eu sei que eu não mostrei esse efeito, né? Para você, mas só para você entender bem a diferença Porque nós só giramos silêncio antes, então, né? Então, quando eu aumento Eu dou uma amplificada aqui no volume Ok? Eu dou um preview aqui, ó Ele mostrou E eu mando aplicar O que ele fez? Ele aplicou o efeito Tanto é que apareceu já um asterisco aqui atrás No nome do arquivo Significa que esse arquivo, ele está alterado Então, se eu mandar o menu arquivo salvar Ele vai salvar essa alteração no arquivo original Por isso que a gente chama que são Efeitos destrutivos Tá? Eu até já havia comentado isso com vocês lá nas primeiras aulas, né? Agora eu vou voltar Então, por isso que é sempre bom você menu arquivo salvar como, né? Para você salvar uma cópia depois do seu arquivo Não salvar por cima Já aqui embaixo, no nosso rack de efeitos Nós temos nossos presets Que nós vimos aqui Por exemplo, aqui Esse aqui, por exemplo, tá? Vou dar aqui uma Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Nós já tínhamos visto isso aqui, né? Um podcast voice Pode ver que ele não Ele não alterou O teu arquivo original aqui, ó Agora, se você ver o seu preview O arquivo de preview, sim Que é o arquivo de saída Né? Ó Só se perdoar a aplicar Aqui Nós já tínhamos visto isso aqui Né? Mas estou só reforçando Para a gente entender a diferença De você colocar os efeitos lá em cima e aqui embaixo Ó Então ele mostra como era e como ficou Agora, se você mandar aplicar Eu quero aplicar esse efeito Aí sim Né? Ele vai colocar esses efeitos Que você aplicou aqui No seu arquivo original Tá aplicando Já tá com o asterisco aqui Para você ter que, então, depois salvar como Mas é legal isso, né? Que você não precisa, por exemplo Aqui em cima você coloca o efeito Ele te dá o resultado Então você tem que voltar o efeito Voltar, tirar ele Para poder colocar outro Aqui embaixo não Você vai trocando de efeito Até você achar o que você quer E só então você aplica Né? Ele cria tipo um virtual Logicamente ele consome mais processamento Ok? Vou voltar aqui, ó Ó Voltou para o original Não quero mais esses arquivos aqui Esses efeitos Como nós já vimos Vou dar um delete Aqui também Ou você escolhe o efeito por aqui, ó Modulação, por exemplo Aqui é a amplitude Aqui, ó Ó Pode ver que aqui O original não mexeu Isso aqui é um virtual É apenas um virtual Para você ver como ficaria Aí se você quiser Esse efeito Aí sim você aplica Né? Então nós temos aqui O monitorzinho de input O monitorzinho de output Que é o monitor de saída Que eu já vim mostrar para vocês Então só para a gente reforçar Deixa eu tirar aqui E entender, né? O porquê Quando você pode mexer aqui em cima E mexer aqui embaixo Ok? Você vê que nessa parte de baixo Nós só vimos os presets, né? Nós chegamos a entrar Aqui nos efeitos, né? Que são os mesmos efeitos Que nós temos aqui em cima Mas é importante que você saiba disso Dessa diferença Ele está com um asterisco Porque eu alterei Então se eu alterei Eu devo sempre ir no menu arquivo Salvar como Nunca salvar por cima Senão você vai estar modificando Destruindo o arquivo original E aí não é o que você quer Se você salvar juntamente com o efeito Depois você não consegue mais voltar Então sempre é regra No arquivo Salvar como Save as E aí você escolhe o nome que você quiser O destino que você quiser Se você quer mp3 Se você quer wave Né? Enfim Outros formatos Escolhe a qualidade Aqui e dê pra bola Certo, pessoal? Então Achei interessante Antes da gente prosseguir Mostrar essa diferença aqui Que acho muito importante Certo? Então é isso aí Tá? Grande abraço Fiquem comigo Tchau, tchau 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 Tchau